roçadeira Tonhama vale a pena ou não vale ter uma roçadeira Tonhama vamos lá vamos conversar aqui um pouquinho aqui sobre a roçadeira mas antes disso eu quero pedir para vocês que está assistindo esse vídeo aí né se inscrever no canal para nos apoiar nos dar uma força aí para que nós venha compartilhar mais vídeo esse canal aqui é o ritmo da roça nós compartilhamos vídeos sobre roça e todas as máquinas que nós usamos na roça nós vamos compartilhar vamos lá pessoal eu vou começar pelo guidom da roçadeira olha a roçadeira Tonhama é uma roçadeira boa mas o guidom dela aqui pessoal olha olha aqui para vocês verem aqui ó como tá curtinho porque já quebrou duas vezes aqui ó já quebrou aqui o guidom duas vezes também que aqui eu bati para poder colocar ele de um novo que ele quebrou duas vezes um pedaço aqui ó do guidom aqui é o o o acelerador só o que acontece pessoal o acelerador também acho que de tanto nós trabalhar e tudo o ferro ele é fraco esse ferro do guidom é fraco olha o que acontece ó o parafuso que segura aqui dentro e aqui ó o parafuso tem uma coisa aí ó o ferro comeu por dentro deu uma folga então ele fica bom aí ó tá vendo pessoal então o guidom é fraco mas isso aqui ó o varão é resistente resistente isso aqui ó é resistente tá mas isso porque eu tava trabalhando com ela resistente a máquina aqui ó é potente é potente e aqui ó está a marca dela aqui ó Tonhama TBC 43X é muito potente pessoal agora pessoal o que eu acho dessa roçadeira que é o consumo de combustível ela bebe muito pessoal é muito beberrona eu eu tô trabalhando com ela pessoal eu eu tô achando que ela tá fazendo gastando muita gasolina em um espaço de de duas horas né eu não sei que eu já consegui trabalhar com essa roçadeira um exemplo três horas quatro horas com litro de gasolina acho que não consegui né se eu coloco a gasolina uma hora eu não consigo chegar a ter as quatro horas com um com litro de gasolina então pessoal eu acho ela muito beberrona mas é uma roçadeira potente aguenta pau é uma roçadeira que você pode colocar nos mata e pesado que ela ela suporta ela é muito resistente mesmo roçadeira boa boa eu tô com a minha aqui ó minha aqui gostei muito dela o defeito que eu acho dela é o jeito que ela tá bebendo demais então se você que tem roçadeira se tiver roçadeira que é mais econômica né um litro de gasolina quantos tempo ela gasta se você tem uma tonhama também deixa aí um comentário aí para mim quantos litros de gasolina sua tonhama gasta no espaço de duas horas três horas tá bom para poder nós entender porque para mim ver que o defeito é a minha ou tem mais roçadeira desse tipo assim que tá bebendo muito tá bom pessoal até o próximo vídeo se você tá gostando do meu conteúdo compartilha deixa um comentário aí para nós para aquecimento do canal aí se inscreva e vamos lá no que nós gostamos de fazer compartilhar com vocês aí e vamos nessa vamos lá e aí e aí Tchau, tchau.